hello hello pessoal trevor aqui e hoje estou gravando no lugar aquele velho local barulhento porque eu paguei atrasado minha internet e a oi cortou minha internet cortou meu 4g mas voltando pro turnê vocês viram que eu perdi 3 ontem é sempre assim cara quarta-feira é dia de usar gema ver como é que está pelo menos minha defesa aqui fez a tá a funcionando 1 2 3 4 5 vitória 3 derrota meu deus vamos lá né a gente encontra aqui hoje agora que não apareça o friki por favor maldô caralho 906 de ataque maluco e aí de lo que eu vou não está usando o telur eu vou com essa mesma equipe aqui vermelha tá combate lá em cima eu não ativo a telúria deixa eu trazer esse vermelhinho aqui pra cima e aí agora eu consigo ativar aqui os meus vermelhos humm 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 o que que é isso que simbolo é isso que existe a redução direto de mana quem que foi que deu isso baldo ah cara aqui quando tem vida reforçada né redução tá deixando será que trava vai que a trava funciona 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 pivete então ativar a grazu de novo aqui para me proteger da lei de lock ah vamos atrás agora aqui de já acabou maluco eu vou encher aqui meu vai calma calma humm humm skate não vai morrer com isso aqui não tá a menina ali vai morrer tá a lei de lock eita calma ai 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 aham calma esse baldo não pode ficar ganhando mais vida cara tá me quebrando esse cara ai nossa senhora calma esse baldozinho aqui até que é chato viu humm hum Olha só, um ataque Trezentos e tanto, velho Que que é isso, cara Vamos ver o que o Reindal faz aqui Se ele traz o meu Meu proteiro de volta Reindal é de lua Cara, tem que Olha aí Cara, que batalha velha chata, cara Ah, cara Isso aqui só vai sossegar Enquanto Vinha pedra embaixo dele, cara Então vamos lá, vai Agora ele trouxe o O Proteus Caralho, que filha da mãe Agora meu filho Nossa, velho Cara chato Já quero ele, hein Teluria de novo Mesma equipe aqui, cara Essa equipe aqui é Essa equipe aqui é contra a Teluria Com a Pivete Não combinão Tá, vamos lá O cara não ativou o meu Deixa eu travar ali Deixa eu travar ali Mas vamos lá Como que vai Ai O que vai O Rataluria, desgraça Tô protegido aqui, né O cara, Grazul é um herói muito Muito legal, cara Deixa eu ver aqui Quem é que eu vou matar Não faça isso, não Nossa senhora do céu Morreu, acho que aqui morre Vou carregar de novo aqui o meu prótels Meu prótels Segura de mana Esse circuito aí é desgraçado, velho Novo, cara Ai, ai Ok, né Ah, sim, vai ter uma série de vídeos, tá, cara Acabei de subir o vídeo da guerra da minha conta secundária De tarde vai ter o vídeo Da guerra da conta principal Acho que a noite tem esse vídeo aqui, não sei Agora de novo, mano E aí vai ter os vídeos do evento, né Muitos vídeos Ok Tá, vamos Ativar aqui o rendal Eu preciso urgente ativar aqui o meu prótels, cara Cara, essa aqui vai ser daquelas Nossa senhora Meu pai Celeste Agora eu só posso bater no menino ali Caralho, matou, velho Deixa eu matar logo essa mulher aqui, vai Ah, não Nossa, vou perder Bora, rendal Porra, rendal Aqui já era Pivete Hum, hum, hum O que que tu não ativou, cara Ai, ai É É assim, velho É assim Pra próxima Chefe Lobo Meu Deus Esse Chefe Lobo Ele dá redução também, né, cara Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o tabuleiro lixo, cara E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? 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 Nossa, vai cagou o pau, viu? Se ela não tivesse soltado o especial lá em cima do meu cantinho direito Acho que o resultado teria sido outro Mas é isso, pessoal Até a próxima E tchau